A WB existe para te deixar mais perto de quem você já admira e descobrir o novo. Para fazer você rir, chorar, se emocionar e se sentir vivo. Com o melhor do teatro, da música, da poesia, com o melhor dos palcos brasileiros. Esta é uma apresentação com a qualidade WB Produções.